Perdoar Perdoar Eu não perdoa Eu estou cada vez mais convencido De que aquela mulher Ai, ai, meu Deus É um caso perdido Venha defendida Implora perdão Volta Erra e por fim Ainda confessa Erra e sim Pobre de mim Perdoar Eu não perdoa Eu estou cada vez mais convencido De que aquela mulher Ai, ai, meu Deus É um caso perdido Perdoar Eu não perdoa Eu estou cada vez mais convencido E que aquela mulher Ai, ai, meu Deus É um caso perdido Venha defendida Implora perdão Volta Terra e por fim Se ainda confessa Errei sim Pobre de mim Eu não perdoa Eu não perdoa Eu não perdoa Eu estou cada vez mais convencido E que aquela mulher E que aquela mulher Ai, ai, meu Deus É um caso perdido Eu não perdoa Eu não perdoa Eu não perdoa Eu não perdoa Quem vai ver o zool